Música 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 Eu vou arrasar, me descer e vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida partida Sem papado, de velha e vética Do doiosma, de balada no gueto Grande vestido Vamos ter o mar, senti o fogo Duracão, maior e humanitar Faço tudo pra te dar, meu filho de amor Sacude toda a poeira no morão Balance a ponta, mamãe Eu perdoei Quebra-e, quebra-e, olha a banca-e Quebra-e, quebra-e, olha o asa-e Quebra-e, quebra-e, olha a banca-e O asa chegou O asa chegou, o asa fumou O asa voou, o asa pirou O asa agitou O que eu digo de meu coração é asa É asa, é asa Quebra-e, quebra-e, olha o asa-e 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 Tchau, tchau. E galera, essa é o meu irmão. Um asa reia, a reia, a reia, a reia, a reia. Do Valino, rapaz, que legal te encontrar aqui. Que bom sentir esse astral desse bloco, dessa banda maravilhosa. Olha, eu te agradeço sempre. Apenas aos meus fãs, estamos acompanhando o fim de São Paulo, de São Paulo, morando com muita energia, principalmente aqui, no Natal, que está em paz. Esse astral é muito maravilhoso. Nós vamos ter uma grande, uma bonita, uma bonita, uma bonita. Mas o que importa? Pergunta hoje, eu preciso de uma surpresa para vocês. É uma surpresa, uma surpresa de coração. É um primeiro dado, foi agora. Nosso mundo diz, nós temos que muitas notícias passando por ela, como o ESC, o nosso livro, o Fernando Díaco, o Fernando Díaco, o Fernando Díaco, o Rio de Janeiro, 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 e o Rio de Janeiro. Para todo o Brasil. Vem cá, chegue mais, Felipe. Alô, Felipe. Oi, galera. Bem-vindo, Felipe. Tietinho, obrigado. Só música, já estamos tocando na Band FM em São Paulo, viu? Fiquei sabendo, obrigado pela força. Já estamos quebrando tudo. Agora que bloco... Cadê a vibração desse bloco aí para o Felipe? Obrigado, gente. Ou leva ele... Vai! Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador O Duvalino já chegou O Duvalino já chegou Vem cá, meu Deus Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Vem Oh, meu amor Quero te ver No nosso bloco Só vai dar eu e você Me dê a mão Vamos brincar Com alegria Joga a mão pra cima Atira, atira Oh, meu amor Quero saber Se o canaízo é tão bom como você Vem lá pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar na multidão Oh, oh, oh Quem tá de mim com a vida Joga a mão Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva E vamos juntos na avenida O Duvalino já chegou Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva E vamos juntos na avenida E o Filipão também Joga a mão Meu amor Quero te ver Em nosso bloco Só vai dar eu e você Me dê a mão Vamos brincar Com alegria Eu não quero te deixar Oh, meu amor Quero saber Se o paraíso é tão bom como você Vem lá pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar na multidão Oh, oh, oh Me leva Oh, leva eu Leva, leva Leva também o meu amor Leva, leva E vamos juntos na avenida É Canapa, Salvador Oh, leva eu Leva, leva Leva também o meu amor Leva, leva E vamos juntos na avenida E a galera do Natal Cerveja e coco Vem lá Uh, uh Todo valendo Filipe, toda sorte do mundo pra você Muito sucesso nessa nova etapa Marcelinho aí manda bem demais Vai ser lindo, estamos torcendo Eu queria, Duval, depois que você liberasse ele Pra vir aqui, no camarote da Band Vem dar uma entrevista pra gente falar tudo Contar todas as ações fólicas E, Duval, em nome de toda a Band Natal, eu queria desejar um aniversário Maravilhoso Outro aniversário Que Deus abençoe ainda mais Sua vida, sua carreira, sua família Todos nós te amamos Esse bolo aí tá lindo, você merece tudo de melhor Parabéns E é isso aí, vamos embora Queria estar apresentado aqui no Éco Por ser esse jogo A Natal Mais um grande artista Chegando mais aí na Na nossa grande jornada Share Music Que orgulho Não poderia ser melhor, né? Que estreia maravilhosa Vou pé direito aqui com esse cara Que é unânime Todo mundo ama esse cara Que admira muito E eu não sou diferente Obrigado, obrigado Que orgulho Estreou aqui na nossa esquina da folia Eu fico com Deus Tamo junto Vamos curtir agora Eu só sei viver Eu só sei amar Eu só sei fazer tudo com amor Agradeço ao Car Natal A todo esse carinho maravilhoso E a gente vai levando Um beijo à Band E a gente vai levando Eu só sei viver Eu só sei viver Só sei transar, com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar, com amor, com amor Olha o asa de HLGT, cerveja e coco Mas se você quiser, eu vou te enganar, com amor, com amor Você vai sorrir, é a 96FM na cobertura do carnaval A cada dia que eu te entrar, no paraíso você vai me ver Já não consigo evitar, e a Muzia Brasil Eu vou te possuir, vou te devorar, com amor, com amor Eu só vou fazer, se você quiser, com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai me ver Já não consigo evitar, balança a mãozinha Que eu quero ver Só sei viver, só sei transar, com amor, com amor Quero ser feliz, quero namorar, com amor, com amor Que galera é essa, meu irmão? É a galera de Natal, é a galera do asa Se você quiser, eu vou te enganar, com amor, com amor E você vai sorrir, a 97FM na cobertura do carnaval A cada dia que eu te encontrar, no paraíso você vai me ver Já não consigo evitar, essa coisa é Muzia Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Fator da vida Ouvi dizer, meu bem, que o nosso ano nasceu A roça é o divvão, a torce de tinhante Em爾 Hazão E hoje eu vivo Um beijo de... 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 Um beijo... Um beijo... Um beijo... Um beijo de... 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 Um beijo... Um beijo... Um beijo... Um beijo de... Um beijo... Um beijo de... Um beijo... Um beijo de... Um beijo de... Um beijo... Um beijo de... Um beijo de... Um beijo... Um beijo... Um beijo de... Um beijo de... Um beijo... 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 E... Um beijo... Um beijo... Um beijo... Outra... E... Um beijo... Outra... E... E... Um beijo... E... 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 E...